Aaaaaaah! Ei! Charlotte, como entrou aqui? Ah... Ah, não importa. Ótimo. Como é bom te ver. Por quê? Tem algo estranho acontecendo? Ai, tá tudo errado. Eu tive um dia super estranho na escola e depois eu cheguei em casa e tá tudo mais estranho ainda. O que tem de estranho? Bom, pra começar, meus pais, por alguma razão, estão completamente diferentes. Como Kim e Kane. Oi, Charlotte. Eu sou um gênio. Legal. Por que os meus pais estão parecendo Kim e Kane? Estão parecendo? Eu... nem percebi. Bom, talvez não tenha percebido que a Piper tem uma barba e tá tocando um alaúde. Dei meu amor a uma galinha que não tinha cara. Por que que ela tá cantando isso? Eu... eu realmente... Todas as galinhas têm cara. Olha, o meu criado acabou de me lembrar que o teletransportador não foi aperfeiçoado ainda. É, ele não pode mover duas pessoas ao mesmo tempo. É, e se você tentar, ele pode fazer algo terrível. Ah, Ray. Você sempre foi péssimo com mentiras. Você tentou, meu velho. Velho? Foi muito bom te ver, Ray. Não, não faz isso, não! Peraí! Ai, caramba! O que que tá acontecendo? Meu teletransportador está sendo defeito! O que que é isso? O que que é isso? Schwartz, pode dizer o que que é esse troço? O meu dispositivo... Ele pegou a Lance e Roger e os transformou nessa... Nessa... coisa... única. Você pode usar seus outros sentidos pra lutar. Tato, olfato... eu... sinto o cheiro de socos! Tu pode senti-los? É, eu tô sentindo vários. A coisa tá feia pra mim. Essa ponteira é muito forte. Eu acho que seu quadro vai ficar lindo em nossos túneis. Não vai, não. A iluminação aqui é totalmente errada. Eu posso resolver isso. Pronto? Pode acender. Ah! Mas é lindo demais! Harry! Oi, senhorita Shapens. Sabe por que que essa garota verde... Você está muito encrencado. Por quê? Meu gato não vai ao banheiro há uma semana. E por que que eu sou responsável por isso? Eu acho que George Clooney pode estar envolvido. George Clooney? Sim! O que houve com meu gato? Conte... conte para os olhos. Não grite com o Henry. Não pode me dizer o que fazer. Calar do olho direito. O que que tá acontecendo? Henry, você é tão divertido. Você nos faz rir. Vamos rir agora. Mas eu não falei nada, engraçado. Não! O que que tá acontecendo?! Oi, de novo, amigos. Oi, Kevin. Todos estão se divertindo. Sim. Que bom. Mas o que está acontecendo aqui? Qual é seu nome, garotinha? Ah, Piper? Olá, Piper. E bem-vinda ao meu mundo. Como assim o seu mundo? Eu vou te contar. Durante muito tempo, eu vivi sem ninguém nesse maravilhoso mundo. Eu era muito solitário. Mas aí, no dia de ontem, um portal se abriu do seu mundo para o meu. E agora, posso trazer amigos para o meu mundo. Mas eu não quero ficar no seu mundo. Quero ficar no meu mundo. Que negócio é esse flutuando? Algodão doce. Isso mesmo. Cai neve de algodão doce aqui. E esse banco é feito de chocolate. Está meio bagunçado, mas o gosto é muito bom. Se esse lugar é tão bom, por que você me raptou? Me desculpe. Eu achei que fosse gostar daqui. Mas se quiser voltar para o seu mundo, pode passar por aquele exuberante portal. Eu ficaria se eu fosse você. Essa festa é incrível, é D, que significa incrível e divertida. Oliver! Feliz Halloween. Você está fantasiada de quê? De uma boneca fresno. Ninguém vai entender isso. Estou dias primeira dama, Barbara Bush. Eu vou embora. Não quer ficar e comer doces? Sim, vou ficar e comer doces. Olha só você. Depois que eu fiquei indestrutível, quando criança, meu pai tentou o mesmo processo em três outros homens. E... o que houve com esses caras? Eles ficaram indestrutíveis? Ah, não. Mas a máquina os modificou. Como? Você quer saber? Quero. Você quer mesmo saber, porque eu vou entrar. Por favor, já chega. Eis o que houve com o Dave McCallum. Quem é que está fazendo esse barulho? Assiste. O que é isso? Eis o que houve com o John Walker. Minhas mãos viraram pés. Ah, não. Isso está errado. E agora? O que a máquina fez com o Glenn Livet? Ele parece normal. Claro. Até um pequeno prazo, sair do ouvido dele para cutucar o olho. Ah, fala sério. Cara, isso é impossível. Faça parar. Por favor, Deus. Faça parar. Gente, estou tão animada para termos mais de 11 milhões de pessoas assistindo essa transmissão agora para ver a erupção da maior espinha de todos os tempos. Eu sou o Jasper. Pronto? Um, dois, três. Ai, ai, ai. Que coxo. Ai, ai. Por que você teve que espremer isso? Ai, ai. Puxa, puxa. É engraçado por ser dojento. Puxa, 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 p